Olá pessoal, está começando mais um programa making of aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu, Regina Antonelli, aqui mais uma vez apresentando mais um programa, trazendo entrevistados muito legais. Desculpa, gente, estou com a voz meio rouquinha, é que eu cantei umas 10 horas no sábado agora. Participei de um karaokê ferrado, muito gostoso. Vocês sabem que, se vocês já ouviram a entrevista que eu fiz com a Vani, no ponto de encontro, lá eu até dei uma canja. Eu adoro cantar. Mas, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Próximo evento, a gente chama você para cantar. Legal, legal, legal. Adoro, adoro. Gente, e hoje a gente está aqui recebendo um pessoal muito legal para falar de um case muito bacana, de uma parceria, na realidade. Eles são parceiros. Inclusive, Crisley, é o terceiro evento que vocês fazem com a EAI? É isso? Sim. Vamos lá. Deixa eu apresentar. Quem que está aqui comigo hoje aqui no programa Making Off? Hoje a gente está aqui com o sócio da agência EAI Live Marketing, que é o Paulo Farnese, e a diretora de marketing da Multilaser, que é a Crisley Souto. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer enorme. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. E eu vou fazer uma breve apresentação deles aqui, depois a gente vai saber um pouco mais da trajetória e do case que eles trouxeram pra gente aqui. A Crisley Souto, ela é diretora de marketing da indústria de informática Multilaser desde outubro de 2016. É administradora de empresas com MBA em marketing. Atua há mais de 20 anos na indústria de bens de consumo, se especializando no atendimento de marketing, trade marketing e merchandising nos diferentes canais de vendas do Brasil. O Paulo Farnese, ele é sócio da agência EAI Live Marketing, que é a agência de marketing promocional. Há dois anos se dedica a desenvolver projetos cercados de reverência, ousadia, credibilidade e resultado para marcas como Whirlpool, Avon, Volkswagen, Atlas Singler, Kimber Clark, Ultragas, Daza, Heineken, Multilaser, que estão aqui pra contar, inclusive, Gol, Linhas Aéreas e Coti. Bastante empresa, hein, Paulo? Exatamente. Bastante trabalho. Bastante, né? No mercado há 18 anos, ele é formado em administração de empresas com pós-graduação e marketing. Como eu já adiantei logo no comecinho, eles vêm aqui pra falar do trabalho que foi realizado pro reposicionamento de marca da Multilaser, capitaneada a partir do lançamento de um novo produto no mercado. Gente, mais uma vez, eu agradeço vocês estarem aqui pra contar sobre esse case muito interessante. Mas antes da gente falar do case propriamente dito, vamos conhecer um pouco mais esse pessoal, embora a gente já tenha feito uma breve apresentação, mas vamos lá. Paulo, você é natural de ônibus. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E você, Crisley? Também. São Paulo. E antes da EAI, o que você fazia, Paulo? Eu passei por uma agência de live marketing também, mas nasci e cresci no mercado de live marketing. Há 18 anos, só faço isso na minha vida. E você, Crisley? Eu trabalho desde os 14, então tem aí uma trajetória longa, né? Mas as minhas últimas empresas eu estou há mais de 20 anos mesmo em bens de consumo, mais especificamente em eletroeletrônicos, linha branca, eletroportáteis, agora com eletrônicos, um pouquinho de cada assunto. Mas eu tive também uma experiência em bens de consumo de alimento, então tem uma jornada grande aí de trabalho. Paulo, algum trabalho que você participou que te marcou muito no início da tua carreira? No início? Eu acho que foi um trabalho que fiz para a Descoguros, que foi uma premiação, um evento de premiação para corretores de seguros. Tá. E a gente fez a primeira ilha fechada. Como que é isso? É, uma premiação era uma ilha. A gente fez como a ilha de Caras, que nem existia ainda, a gente fez a ilha de Bradesco Seguros. Tá. E levou 500 pessoas para ficar, passar alguns dias. E aonde era essa ilha? Era em Angra dos Reis. Exatamente perto da ilha de Caras, inclusive. E aí vocês fizeram toda uma programação? A ilha estava toda envelopada com o mood, com o conceito do evento. A gente já fez uma programação exclusiva com celebridades que vinham para colaborar com o processo de roteiro do evento. Muito bacana. Lá eu tive certeza que era o que eu queria fazer da minha vida. Isso tem quantos anos? Foi em 2004. É, tem 14 anos. Você acha que mudou muito esse tipo de evento? Você acha que hoje esse evento seria uma coisa interessante? Você acha que sim? Acho que ainda sim. Talvez com outras atividades, com outro tipo de comunicação. Porque muita coisa se modernizou de lá para cá, né? Sim. Mas eu acho que a essência não foi perdida, que é a experiência, né? Com certeza. Já era uma experiência na época fazer isso. E hoje a experiência é uma coisa que está totalmente em alta. E a parte digital naquela época? Como é que era? Não existia praticamente quase zero. Mal e-mail tinha. Então, quer dizer, hoje a gente poderia de repente ter vários recursos, né? Hoje tinha influenciadores, blogueiros, com certeza, né? Que engraçado, né? Como eles entraram com tudo no cenário, né? Com tudo, exatamente. Mas um vive sem o outro, né? É, é verdade. Se não tiver a experiência para ser filmada, não tem o que mostrar. É verdade, não tenha dúvida. E você, Crisley? Um trabalho que te marcou aí no início da carreira. Eu estava aqui pensando, eu tenho uma série de trabalhos que foram bem marcantes, mas acho que um dos primeiros que foi o mais forte, inclusive, foi com o Paulo. A gente fez um trabalho que eu tive com ele, que foi um momento onde eu fiz a minha primeira convenção de vendas com a minha equipe de campo. A gente está falando de uns 16 anos, uns anos atrás. Nossa, então você já se conhece há muito tempo, né? Há muitos anos. Olha que bacana. Nós fomos parceiros há muitos anos, amigos, parceiros, enfim. Eu fiz um trabalho, foi o meu primeiro evento maior onde eu era a líder do evento, né? Então foi a minha convenção de promotores. Eu tinha uns 500 funcionários em campo, mais ou menos. Sempre tive equipe de lá para cá espalhada pelo Brasil todo e são poucos os momentos, uma vez por ano, mais ou menos, que eu consigo reuni-los. E esse meu primeiro, minha primeira convenção onde eu era chefe, vamos dizer assim, era chefe, né? Dessa equipe toda, 500 pessoas espalhadas pelo Brasil, eu me lembro muito bem dessa sensação. Eu tive vários outros depois, no mesmo formato, tenho todos os anos, mas esse primeiro foi uma convenção que eu fiz pela Whirlpool quando eu era na Whirlpool. Foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu olhei, assim, uma equipe tão grande e falei, meu Deus! É, está no palco comandando, né? Todas as minhas decisões e tudo que eu faço no meu dia a gente impacta todas essas pessoas. Então foi um momento marcante, assim, para mim. Eram vários outros, mas esse... E o que vocês fizeram nessa convenção? Como é que foi isso? Era uma convenção de merchandising, onde a gente traz os promotores do Brasil todo para reunião de estratégia, mostrar o que é a empresa, quais são as estratégias do ano, o que nós vamos fazer ao longo do período de Natal, que é um período sempre muito forte para a indústria e varejo, né? E nós reunimos... Então a gente vai dar uma convenção bem motivadora. Na verdade, é um evento de motivação, né, Paula? E vocês convidavam, por exemplo, palestrantes de fora para... Sim, palestrantes, festas e o dia inteiro de plenária... Foi o Paulo Storani, né? Foi o Paulo Storani, que na época estava super forte no auge, o BOP. Nós tínhamos toda a parte, o bode da empresa, toda a diretoria ia, né, na convenção, participava, dava a sua palavra como empresa. Então, imagina, por um promotor de Macapá, de Tocantins, enfim, para o cara, aquilo é uma loucura. Ele estava em São Paulo, 500 pessoas, umas 500. Essa última, nós tínhamos 600, né? Umas 500 pessoas desse evento especial. E é uma equipe que muitos nunca tinham viajado de avião, assim como eu já fiz eventos onde muitos nem conheciam a praia, o mar, e nós fizemos eventos no litoral. Nossa, que bacana isso. Então, assim, são alguns momentos nessa jornada aí de convenções e tal que são muito marcantes. É porque, assim, na realidade, as pessoas, quando vão nesses eventos, elas vão, assim, focadas. Elas falam assim, pô, eu vou lá porque eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou me relacionar com as pessoas e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o negócio, exatamente, integrar e tal. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que as pessoas acabam se aproximando muito, né? Assim, no sentido, assim, no sentido não só profissional, É a própria energia, né? Exatamente, né? No sentido, assim, pessoal, né? E a gente costuma proporcionar as pessoas que trabalham com eventos, sempre com a ajuda de agências, enfim, como é. E aí, a gente procura proporcionar uma experiência meio marcante na vida da pessoa, né? Desde ela estar hospedada, às vezes, com pessoas diferentes de outros estados, onde ela consegue ter a troca, né? Até ela ter uma experiência diferente com o produto, com treinamentos da marca. E um treinamento diferenciado com team building que vai marcar de alguma forma esse conteúdo, né? Então, a gente pensa nisso tudo. Eu sou super fã dos projetos de convenção, é um dos meus momentos do ano, assim, de mais trabalho e de mais alegria. Não, com certeza. Vocês fazem show, alguma coisa assim? Sim. Tudo depende do budget, né? É, claro, claro, claro. Eu peço para fazer todos os shows e tudo que é possível. Aí o Paulo me entrega porque ele consegue também com a verba, né? Mas a gente costuma fazer boas festas, bons shows, bons momentos, assim, e é um momento de reconhecimento também, né? Porque normalmente você premia os melhores do ano anterior. Sim, bacana. Isso é muito legal. É bastante emocionante. Não, e é engraçado. Não, e é outro negócio. E esse formato que vocês estão falando é um formato que vem já de muito tempo, né? Muito tempo. Sim, muito tempo. E é um formato que dá certo, né? Independente que... Hoje em dia colocaria um influenciador, como você mesmo falou, né? Mas é um modelo que dá certo. O segredo está em a gente mexer lá dentro, né? Mas o formato de convenção, de reunir as pessoas, de ter a troca que é um formato vencedor que realmente dificilmente vai ser substituído, né? Muito bom. Gente, nós vamos fazer um intervalo, tá? E a gente volta já com mais Making Off. Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o sócio da agência EAI Live Marketing, que é o Paulo Farnese, e a diretora de marketing da Multilaser, a Crisley Souto. A gente conheceu um pouquinho deles agora aqui no primeiro bloco, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho das empresas, tá? Das empresas que estão aqui. Vamos falar um pouquinho da Multilaser. Cris, fala um pouquinho para a gente, conta um breve histórico da Multilaser, estrutura, equipe, produtos, concorrentes, se você tiver dados de mercado. O que é a Multilaser? Conta para a gente. A Multilaser é uma empresa de 30 anos no mercado. Começou há 30 anos atrás com cartuchos recondicionados. Há uns 16 anos, mais ou menos, ela passou por uma mudança estrutural, né? O sócio, um dos CEOs, que é o Alexandre, se juntou ao Renato, que é o melhor amigo, são sócios até hoje, e começaram a entrar numa parte de acessórios de informática muito forte, então, mouse, teclados, cabos, enfim, toda a parte de acessórios de informática. Hoje é uma empresa com 3 mil produtos no portfólio. Olha só. Somos em 11 marcas, nós temos aí marcas de acessórios de informática, marcas de acessórios de áudio e vídeo, caixas de som, fones de ouvido, que é a Pulse, temos a Multikids Baby, Multikids para brinquedos, então, é uma empresa muito ampla. Temos a Giga, que é uma empresa de segurança, câmeras de segurança, uma empresa aí com muitas marcas, mas o forte mesmo é um multilaser, a gente tem produtos onde nós somos livres de mercado, um crescimento aí todos os anos, esse ano vai ser um crescimento na faixa de mais de 20%, então, ano após ano, a gente cresce como marca e como empresa, muito ganhando espaço em novos mercados, então, hoje eu estou na cozinha com aeroportáteis, estou na lavanderia com produtos de ferro de passar e tenho automotivo, então, eu tenho uma amplitude absurda de produtos para trabalhar, a gente brinca que dentro de uma casa você pode ter 100% da casa montada com produtos multilaser que nós estamos em todos os ambientes, desde a criança, quando ela está com a chupeta, até um smartphone sênior para os idosos, então, nós temos muitos produtos em linha. E vocês têm lançamentos ainda? Eu lanço mais, quase, praticamente mil produtos por ano eu lanço de lançamento porque eu vou trocando alguns itens para coisas mais modernas, mas também tenho muitos produtos onde eu vou entrando em mercados novos, então, esse ano nós vamos entrar com a linha de TVs e telas, que é uma novidade, as TVs smart, que tem acesso à internet, e estamos toda hora lançando coisas novas, então, é uma empresa, a gente tem uma fábrica em extrema, em Minas, aqui no sul, em Minas, temos uma fábrica em Manaus e temos o nosso escritório aqui na Faria Lima, são 2.800 funcionários mais ou menos ao todo. Muito bom. 3.000 produtos. Bacana, e desde quando que a Multilaser é cliente da IAI? Desde que foi fundada nós somos clientes, a gente começou da IAI, nós estamos há dois anos, já estamos aí com uma parceria bem forte. Os nossos primeiros clientes. É, foi logo... Agora, me diz uma coisa, qual foi o motivo de ter escolhido a IAI? Foi amizade ou, de repente, vocês fizeram uma pesquisa no mercado e aí falaram assim, não, tem que ser a IAI porque ela vai entregar o que a gente vai precisar. Foi a competência, exatamente. O Paulo vem aí assinando embaixo muito de projetos de entrega muito competentes, assim, então, a escolha da agência, claro, ela se encaixou no budget, a gente abre concorrência, participa de, coloca outras agências na concorrência, mas o fato de eu conhecer o nível de entrega dele e da equipe dele foi o motivo eu precisava de uma agência que conseguisse dentro do meu budget, que eu não tenho altos budgets para grandes, mas ele conseguir encaixar um bom resultado e uma boa entrega. Então, acho que essa é a maior parceria que a gente consegue fazer hoje, é o nível de entrega dos eventos dele junto com o que eu preciso dentro do budget, sem estourar orçamento, sem nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Muito bom. É, aí você confia e você não quer. São anos e aí são anos de confiança de um trabalho bem entregue. Então, ele formou uma equipe muito bacana, nós fizemos nosso primeiro evento, foi incrível, e aí a gente, e aí, e aí, e aí é ótimo, então, é muito bom esse nome, né? O nome é justamente por isso, né? O nome é justamente por isso, porque sem querer a gente acaba falando o nome da gente. Então, e aí? E aí, tudo bem? Conta um pouco da E. Pronto, aí tem dois anos e pouquinho de vida, é uma agência que veio de uma dissolução societária de uma outra agência, por isso que a gente também já tem tanta bagagem, porque já éramos muito conhecidos por alguns clientes, e muitos clientes e funcionários vieram juntos nessa nova empreitada, né? Acho que a premissa para estar lá com a gente é ser apaixonado pelo que faz, porque é uma atividade muito doida que a gente se presta a fazer, né? A gente, o mundo de eventos, de live marketing é muito intenso, mas se você realmente não gosta, você não consegue perdurar. E que eu acho que é o seguinte, as reuniões de briefing, então, ou de brainstorm, deve ser algo assim, né? Acho que fazer o brainstorm caber no budget, acho que é pior. O que você participa dessas reuniões? Olha, a gente sempre tem o atendimento, que é quem passa o briefing, a produção, quem efetivamente vai colocar a caixa em pé, né? E aquele ação e o planejamento que é quem fica pirando. Então, aquela velha guerra de tentar puxar o fio terra. Exatamente. Um forão e o outro descendo. Demira, né? O cliente, vou falar para mim, o cliente tem a imaginação, pede tudo, né? Aí, sabe a expectativa dessa realidade? Mais ou menos assim. Não, o cliente pede tudo mesmo, né? E está no papel dele, né? O nosso papel é fazer o máximo possível dentro do budget que ele tem. O que acontece com muitas agências, eu acho que isso que é interessante, né? E aí, é que eles não me trazem nada que me iluda, né? Não é nada ilusório. Eu olho e falo, nossa, quero tudo isso, mas isso não cabe no budget. Eu dei um jardim antes, falo, eu vou ter tanto, quero as melhores soluções e eles já me trazem algo adequado. Claro que sempre me dá uma ideia ou outra, ou mesmo a gente tem algumas ideias, aí eu falo, não vai caber, não cabe na verba, mas aí faz parte. Mas às vezes você tem primeira ideia, ficou tão bacana, alguém compre e até arruma mais algum budget, né? Sim, claro. Às vezes acaba acontecendo e isso foi relevante, porque não fazia, né? Tira de algum lugar e passa para cá. Então, aí é uma agência que tem aí dois anos e pouco, a gente tem 30 funcionários, está na Lávia Olímpia, a gente tem alguns clientes, como você citou no começo, acabamos de conquistar a conta da Johnson & Johnson recentemente, se você não me apassou. Que área da Johnson & Johnson? Consumo. Ah, consumo. Como um todo, né? Ah, como um todo. É porque, antigamente, a gente fazia umas coisas bem separadas, né? Não era assim, para o produto, né? Mas é que esse programa de incentivo que a gente vai fazer é justamente para toda a equipe de vendas e de consumo, então é para todas as marcas. Ah! Então é para a equipe interna, né? Ah, está para a equipe interna. Está certo, está certo. Então, o que mais que eu posso te falar? A gente é muito, dentro das ferramentas de live marketing, a gente atua com muito mais força em eventos, ativações e incentivo. São as três frentes que a gente mais atua e mais gosta de fazer. Temos um produto que se chama IAI Prêmios para Campanhas de Incentivo, que se refere a um portal de premiação para resgate de prêmios, que também, isso faz com que a gente conquiste algumas contas de campanhas de incentivo, porque dá flexibilidade para os premiados resgatarem o que desejarem. E acho que é isso. A gente está aí, graças a Deus, bastante intenso. Muito bom, muito bacana mesmo isso tudo. Agora, me diz uma coisa. Ela já falou um pouco, mas eu queria saber de você. quando a Multilaser procurou vocês, qual que era a dor, qual era a vontade, qual era o que elas estavam querendo e o que vocês puderam fazer. Qual foi o briefing, na realidade? A Multilaser tinha uma necessidade de se posicionar, de se reposicionar com relação à marca mesmo. E utilizou a questão do lançamento do novo produto e a entrada no segmento onde não atuava para isso. Então, era um desafio até para eles com relação ao tipo de público que eles iam conversar. Então, eles queriam fazer um barulho para essa chegada desse produto, mas sem descaracterizar a essência da marca. Gente, ele está falando dessa forma porque no próximo bloco é que a gente vai esmerilhar, vai falar tudo. Vai falar tudo que se trata. Não é isso? É isso aí. Então, tá bom, gente. A luz já está piscando, a gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já com esse segredo desvendado. viu, gente? Até já. Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do programa Making Off. Hoje, a gente está recebendo o sócio da agência EAI Live Marketing, que é o Paulo Farnese e a diretora de marketing da Multilaser, a Crisley Souto. E, gente, o Paulo já estava fazendo um teaser no fim do outro bloco, já estava falando o que a gente ia conversar, porque, na realidade, o papo aqui agora vai entrar mesmo no case que a gente também anunciou no início do primeiro bloco do programa. Mas vamos lá, vamos falar com a Cris aqui, que a Cris... A Multilaser, ela se viu recentemente diante de um desafio, entrar em uma nova categoria de smartphones jamais explorada pela empresa. Mais do que uma questão de vendas, era chegado o momento de investir em uma nova estratégia de mercado, o desenvolvimento de um novo smartphone que elevasse a marca do patamar de entrada da categoria para uma percepção premium com qualidade, desempenho e design de ponta, mas pela metade do preço da concorrência. E aí, Cris, vocês trilharam um caminho que o primeiro foi um estudo de mercado que vocês fizeram. Conta para a gente como é que foi isso. Na verdade, nós começamos, a gente tem uma área de produtos, de desenvolvimento de produtos muito forte e nós começamos a pensar em mercados que, além de empresas multinacionais que já estão no mundo todo, como que era o comportamento das marcas regionalmente. Então, quem que era forte no seu próprio país? E aí, nós encontramos algumas marcas bem interessantes na China, na Índia, marcas que não têm um posicionamento tão forte mundialmente, mas na região são muito queridas pelo consumidor. E esse era o nosso objetivo, que a Multilaser é uma empresa nacional, querida pelo consumidor, só que nós temos ainda uma questão muito forte de produtos de primeiro preço, vamos dizer assim. Então, produtos de entrada, de combate, que é o mais barato para o consumidor. só que nós temos em 3 mil produtos, nós não temos só produtos de primeiro preço, nós temos produtos de estratégia até mais para a pista do meio ali, até para a pista mais high-end, vamos dizer assim. Então, nós tínhamos um desafio muito forte de desenvolver a marca Multilaser, não só como o produtinho de entrada, o Baratex, que a gente chama. Nós tínhamos produtos e a vinda desse smartphone foi exatamente isso, foi um posicionamento de marca dizendo para o consumidor, olha, nós temos aqui produto também com câmera, com memória boa, então a gente tinha um produto muito bom na mão, pela metade do preço similar da concorrência e eu precisava mostrar para esse consumidor que a Multilaser sim, é uma empresa que tem hoje produtos de todos os gostos e bolsas, vamos dizer. Até porque é um dos valores da companhia, é essa questão de democratizar a tecnologia. tecnologia para todos a preço justo, esse é o nosso mote, a gente tem tecnologia para todos e eu quero dar para o consumidor uma oportunidade dele ter um produto bom na mão, muito bom, por um preço mais justo do que o concorrência. Então nós começamos a pesquisar o mercado e aí a gente encontrou empresas que tem essa questão do posicionamento regional muito forte, foi aí que a gente teve a ideia da brasilidade, então vamos mostrar para o consumidor que além da multilaser ter o produto mais especificado, eu tenho também uma questão nacional, eu sou daqui, eu valorizo, eu tenho fábrica aqui, eu tenho, toda a minha estrutura fica no Brasil, então por que não dar essa pegada de brasilidade? E essa abordagem que você está falando foi uma abordagem que vocês também usaram para fazer a mudança da identidade visual? Sim, nós usamos, na verdade, a mudança da identidade visual, ela veio, ela foi um divisor de águas hoje na empresa, porque nós temos um guide muito forte de marca, a gente segue o guide porque são muitos produtos, se eu deixar isso muito livre, realmente a gente fica totalmente sem identidade, mas nós trouxemos para o, no caso, esse smartphone o MS80, nós trouxemos um guide especial, aderente ao meu guide, mas assim, mais classudo que tinha mais a ver com o público que eu iria atingir para esse tipo de produto, então nós fizemos algo mais elegante e comecei a mudar a embalagem, material de ponto de venda, a forma como eu coloco ele em loja hoje, os displays, então foi o primeiro projeto 360, podemos dizer assim, da empresa, onde eu lancei o produto, lancei ele num, um, que vision específico, lancei ele com uma identidade aderente a multilaser, falando de multilaser mais para aquele público daquele tipo de produto. A partir daí, nós tivemos novos produtos que já estão com esse comportamento agora, com um guide específico para ele. Então, o MSI 80 foi o que deu foi o primeiro grande lançamento em termos de ações 360, vamos dizer assim, onde eu fiz uma estratégia completa de ponto de venda, de embalagem, de folders de comunicação, hot site exclusivo para o produto, então foi o primeiro produto assim que a gente pode dizer que foi o... E aí vocês fizeram o evento. Exato. E aí entrou, aí, aí. Aí a gente entrou, exatamente. E como é que foi isso, Paulo? Então, a gente tem que trazer todos esses diferenciais, inclusive do próprio produto, para o evento, para poder lançar para os principais clientes e para alguns influenciadores, formadores de opinião, que poderiam depois... quando a gente fala quando a gente fala de... deixa eu só... quando a gente fala assim de perfil de público, como você estava falando, quem é esse público que vocês estão falando aí, que vocês estavam... É um classe CB, vamos dizer assim, que é um produto... É um consumidor, né? Sim, consumidor. É, isso. O evento, na minha questão, não foi para o público consumidor, ele foi especificamente para os compradores, para o varejista, mas eu tive... A Mutiliza não vende direto. Mas eu queria estar na mídia, queria dar esse suporte também, queria dar esse glamour, então foi, a gente fez um evento para o varejista e com os influencers, com aí uma equipe de divulgação maior, jornalistas, imprensa. Sim. Então foi um evento para esse público, mas... E foi o primeiro tipo de evento que a Mutiliza fez também. Foi o primeiro, é. Ah, não. Porque os fabricantes multinacionais fazem lançamentos de produtos, de smartphone, quase que três, quatro por ano. E fazem eventos grandiosos para esse mesmo público. Sim. Então é um público que também está acostumado a ter esse tipo de convite, participar desse tipo de evento. Sim, sim. Então também tinha esse desafio. Como é que a gente vai se diferenciar dos gigantes coreanos, vamos dizer assim, que fazem tanto, que tem tanto budget, que fazem tanto esse tipo de evento. É aí que a gente começou a pensar na questão da brasilidade, em escolher a Luciana Mella para ser a mestre de cerimônias e poder participar. A gente estava próximo do carnaval. Era uma data também concorrida, porque normalmente é uma data que os concorrentes lançam com produtos também. A gente teve até que mudar a data do evento, porque tinha uma concorrência no mesmo dia. E aí a gente foi criando, criamos uma tela completamente curva, porque um dos diferenciais do produto é que ele tem uma câmera a 180 graus. Tá. Então quando você faz um selfie, você consegue pegar mais gente no pano de fundo. Então a nossa tela do evento era também 180 graus. Tá. Então a gente começou o conteúdo só no meio e no momento do lançamento a gente explodiu no 180 graus. E onde foi esse evento? Foi na Casa Petra. Casa Petra. Também foi um outro, a gente escolheu esse local, porque não é um local ostensivo, porque não combinaria com a marca, tinha que ser lugar no low profile, mas que passasse um certo requinte. Também tinha que ser perto do aeroporto, porque a gente tinha muita gente vindo de fora. Então a gente foi uma escolha super assertiva a fazer ali. Quantas pessoas participaram? 250. 250. 250 pessoas. Entre varizistas e imprensa. Imprensa. E a gente teve até overbooking, que acabou caindo mais de que a gente convidou. Foi um sucesso de público, foi bem legal. E aí, como é que foi isso? Como é que era a programação do evento? A gente fez. A gente usou um pouco do Alexandre, que é o CEO da Multilaser, porque ele tem uma irreverência própria dele. Então a gente utilizou ele junto com a Luciana Mello no momento da revelação do produto. Eu vi o vídeo que ela pega e entrega o celular para ele. Como se ele estivesse dentro do celular. Eu vi isso aí. A gente fez essa interação, teve bastante ensaio para dar certo. que deu. Eu vi. Mas o que era aquilo? A gente fez um mock-up do telefone. Ah, um mock-up. Tá bom. E ele ficou e ele estava atrás de um vidro. Era um vidro gravado previamente. Ah, tá. Entendi. E ele estava com a mesma roupa no dia. Ah, entendi. E aí ela fez só o movimento e ele fez... Ah, entendi. E aí ele saiu dentro do telefone e depois. Ah, eu entendi. Eu vi. Eu vi isso aí. Foi bem legal. Bem bacana. Não, foi muito legal. Como ele é muito bem-morado, ele tem essa... Os clientes esperam isso dele, então já se divertem com essas questões que ele mesmo traz. Ele é um seio bem irreverente. E os dois, né? Eles são muito queridos pelo varejo. Então, até porque como vocês dizem, parece que teve o overbooking assim, estava todo mundo muito ansioso. Até por ser o primeiro evento da Multileza. Então, muito bacana. E realmente, mas foram assim, muitos ensaios, gravações prévias, enfim, a gente teve aí um trabalho... É, mas é assim, né? E é outro negócio. Ensaio, ensaio, ensaio. Jesus, ele sempre dá alguma coisinha aqui. Mas só que é o seguinte, não são coisinhas graves, porque quem não sabe como é que foi planejado, olha assim, fala assim, nossa, que bacana, que legal, entendeu? Agora, quem está no bastidor, está assim, né? Rondo a unha, se comendo, né? Foi feito para dar errado. A gente que insiste em fazer ele dar certo. Não, mas é verdade, é verdade. E me diz uma coisa, e os smartphones, eles ficavam à disposição, né? Depois do momento do lançamento, a gente abriu um showroom. Ah, tá. Com toda a nova linha de displays. É, que eu vi um... No vídeo tinha uma parte mostrando isso. E aí a gente fez com que eles pudessem degustar o produto, tocar no produto, e apresentamos um display novo, que era um display inteligente, que ele girava de acordo... Ele tinha um sensor, então ele girava de acordo com quando o cliente se aproximava. Você estava de um lado, ele vinha, você virava, ele ia para o outro lado. Era um display bem interessante. A experiência com o produto é muito interessante, né? A gente queria não é só ver um produto bacana. Pegar na mão, poder tocar, poder ter a interação, era muito importante para nós, né? Para todo mundo ver a confiabilidade do aparelho, que era um aparelho bacana de pegar, de mexer. Então a gente deixou aí a linha toda disponível. A gente fez uma ação de foto oportunidade também, justamente para as pessoas poderem utilizar essa câmera diferenciada. Ah, e como é que foi essa ação? A gente fez um painel no fundo, que dava a sensação de que os convidados estavam em um asa delta. Ah! Então quando eles faziam a foto ele parecia que eles realmente estavam voando de asa delta. Ah, é. Que tem a ver, tudo a ver com a embalagem do produto, que a própria embalagem, o pano de fundo da tela do celular é uma asa delta. Ah! Então isso que é o bacana. A gente conseguiu fazer todas as amarrações para ficar uma comunicação alinhada. Exato. Então a embalagem, você já tem os panos de fundo, e aí você tinha para tirar a foto na asa delta. Muito bacana. Agora, me diz uma coisa. Como é que foi para vocês chegarem nesse formato? É. Porque provavelmente vocês devem ter tido várias ideias. Sim. E, né? Tinha, com certeza. E aí? Como é que foi? O próprio mock-up mesmo do telefone era muito mais encorpado. A gente queria fazer uma coisa muito maior. Só que aí o budget a gente não permitia. Mas, normalmente, é assim que começa, né? A ideia começa sempre muito maior do que ela vai ter executado. Com certeza. E aí a gente vai cortando sem perder a essência que é o mais importante. Porque no final do dia, o cliente, quando não viu ainda tudo que está na nossa cabeça lá na agência, não sabe como poderia ser. Mas, para a gente, é que fica, às vezes, um pouco de frustração porque poderia ser muito melhor. O caminho entre o que você criou e o que você executou tem um meio do caminho aí que a gente navega e vai e volta. Você acha, Paulo, que hoje em dia o que pega mesmo o consumidor é ele poder estar dentro dessa experiência, dele poder fazer uma experiência, dele experimentar aquilo? Você acha que isso é imprescindível para se fazer um evento ou uma ação? Eu acho assim, hoje em dia, já há algum tempo, não só hoje em dia, a atenção do consumidor está muito difusa. Tem muita gente querendo conquistar essa atenção do consumidor. Então, você tem que estar sempre tentando se reinventar para ser o mais descolado, o mais rápido, para que a gente consiga encantar e pegar essa atenção dele. E a experiência é o que realmente deixa as pessoas mais abertas a absorver conteúdo. A gente está com uma ação agora de outubro rosa para o Instituto Avon. É uma ação bem bacana que é uma ação de combate contra o câncer de mama. E a gente está fazendo uma carreta que vai circular em algumas cidades do Brasil, passando conteúdo para a mulher se cuidar, tudo isso. E uma forma que a gente arrumou para as pessoas conseguirem entender um pouco do conteúdo e absorver o conteúdo foi através de óculos de realidade virtual. Então, elas passeiam por uma história e estão ali passando por aquela experiência e absorvendo conteúdo. Quando ela está aberta para absorver conteúdo, é que ela consegue ter toda a informação que a gente quer passar. Então, acho que ela é bem por aí. Muito bacana. Gente, olha, está piscando a luz e a gente vai voltar no próximo bloco para falar dos resultados desse case. Muito importante. Tá bom, gente? A gente volta já já. Você está ouvindo o programa Making Of. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando aqui com o quarto e último bloco do programa Making Of. Hoje, a gente está recebendo o Paulo Farnese, que ele é sócio da agência EAI Live Marketing e também a diretora de marketing da Multilaser, a Crisley Solto. E, gente, olha, a gente acabou de falar de um case bem bacana da Multilaser, com uma parceria com a EAI Live Marketing, que fizeram um evento na Casa Petra, um evento muito bacana para a varejista, para a imprensa, para a influencer. E agora, a Cris vai falar um pouquinho dos resultados desse case. Conta para a gente o que a Multilaser conquistou em termos de resultados. O projeto, como eu falei, foi 360, então eu fiz o evento de lançamento, depois eu reposicionei a marca, reposicionei o produto e fui também para a mídia tradicional, vamos dizer assim, que é a mídia de massa. Fui pela primeira vez com o Multilaser para a TV aberta, no SBT e Band, com um comercial de 30 segundos, saí na grade dos melhores programas, então foi uma experiência muito completa, vamos dizer assim, desde o lançar até o divulgar. E no caso, na mídia tradicional, como você está falando, no SBT e na Band, vocês fizeram o quê? A propaganda, um filme do produto? Isso, fiz o SBT do produto, de 30 segundos, mostrando a brasilidade, então filmei em diferentes lugares, onde eu mostrava imagens, o comportamento do celular, na Chapada, no Rio de Janeiro, na Bahia, para mostrar as cores e para com uma pegada muito de brasilidade mesmo. O filme ficou muito bacana, se a gente está interessado, pode olhar lá no nosso canal do YouTube ou nas redes, porque ele já foi, a campanha foi até maio de 2018. Então, eu consegui, primeiro que eu consegui colocar a marca Multilaser na mídia, que a gente não é na mídia tradicional, que é quase uma contramão, vamos dizer assim, a maioria das empresas se posicionando mais na internet, a gente já vem com essa estratégia de internet forte, Instagram, Facebook, mas a gente foi para a mídia. Então, a repercussão foi muito bacana, porque eu consegui atrelar muitas vendas em cima do que eu tinha de plano de mídia. Então, você chegar no varejo e falar, olha, compra o meu produto, porque eu vou estar na TV, eu vou estar na internet, eu estarei nos zionais, eu estarei em spot de rádio, que nós também fizemos. Então, você tem uma solução completa para entregar para o varejista, para ele acreditar mesmo que o produto vai, e o consumidor começar a ter esse gostinho de ver Multilaser na TV, na hora que está assistindo o seu jornal, sua novela. Sim. Nossa, Multilaser, porque é uma marca que é jovem, é muito jovem em termos de marca. Com relação à marca, Regina, a marca é muito querida pelo consumidor. Você normalmente, quando vai na página de uma marca, no Facebook, por exemplo, você vê muita gente xingando, reclamando. Sim, sim, sim. A Multilaser tem um cuidado muito grande com o pós-venda, principalmente nos canais, nas redes sociais. Não tem nada que eles deixem de responder. Até uma estrutura interna bem grande, só para responder esse tipo de situação. E você consegue notar o comportamento do consumidor só elogiando a marca, comemorando, feliz. É uma relação bem bacana que eles têm com o consumidor. A nossa página no Facebook cresceu 87% no período da campanha. Isso aqui, beleza. Em termos de curtidas, de seguidores? É, de seguidores, a gente cresceu 27%. Eu tive mais de 900 milhões de impactos em campanhas como um todo. Essas são as medições das agências parceiras. Mas o mais importante é a confiança mesmo, de que é uma marca que está investindo no marketing, que está investindo na mídia, que está se consolidando como marca. O mais importante disso tudo é você mostrar para o consumidor e para o varejista, claro, que compra, que revende o meu produto, que nós temos parte do nosso investimento como indústria voltado para a divulgação dos produtos. E ninguém vai divulgar um produto ruim. Você não vai colocar na mídia, você não vai para um SBT, para uma band com um produto ruim. Você vai com aquilo que você tem de bom. Claro. Então, você apostar... Você acredita, exatamente. Você acredita em investimentos altos, a mídia não é barata. Então, você está investindo como indústria, significa que você está acreditando mesmo e dando muitas armas para o pessoal fazer a venda. Então, consumidor, varejo, está todo mundo feliz, a gente muito confiante com o momento da empresa. Tanto é que eu já estou numa segunda campanha de um segundo smartphone. Nós não fizemos um evento de lançamento nesse caso, mas nós fizemos campanha com o Garoto Propaganda. Então, também estamos no ar, na TV. Então, a gente tem aí um início, vamos dizer assim, de vida como marketing. Com certeza. E me diz uma coisa, Paulo, esses eventos, você acaba sendo indicado, entendeu, para fazer outros eventos? Com certeza. É? É assim, com certeza. Acho que até como história da própria IAE, os nossos clientes são praticamente 100% de indicação. Indicação. Porque, assim, o mercado de agências é muito carente da qualidade de entrega. É. Com a preocupação... Hoje em dia, os clientes estão com poucos recursos. Por conta de economia, mandaram muita gente embora. Então, estão com poucos braços. Então, o que eles esperam da agência é uma extensão. Sim. Que ele possa colocar na sua mão e confiar que você vai entregar. Sim. É claro que você não consegue fazer nada sozinho porque a informação está na empresa, está no cliente. Mas, se você conseguir ter essa relação de confiança, você vai e é o que acaba fazendo com que você seja indicado depois. Sim. Não, com certeza. A maioria dos nossos clientes vem daí. Mais alguma observação de resultado? Não, eu acho que de resultado a gente está super feliz. Estamos seguindo aí com esse novo momento como empresa. Isso é uma delícia E você, Paulo? Mais alguma... De resultado? De resultado? Acho que não. Acho que com relação ao evento teve o impacto que a gente gostaria. A presença foi massiva. E depois até a questão de post espontâneo. Essa questão de aparecer, de publicar, de postar, as postagens foram muito espontâneas, muito bacanas. Então, a gente teve um retorno bem bacana. Foi um sucesso. Muito bom, muito bom. Agora eu vou fazer... Eu quero que ela lance novos produtos, fazer novos eventos. Com certeza, com certeza. Ela sai o lance. Eu preciso fazer o evento. Mas vamos lá, gente. É bacana, muito legal tudo isso. E a gente sempre pergunta para os entrevistados, porque a gente faz uma pergunta porque tem muitos estudantes na área de comunicação que acabam ouvindo o programa. E também tem um pessoal que é da área de comunicação. Eu queria saber de vocês dois, vamos lá, Cris. Para quem quer entrar na área de marketing, de bens de consumo, qual que é a dica ou a orientação, alguma coisa até da sua própria experiência que você gostaria de passar para essa pessoa? Eu acho que a experiência principal e o que você pode mais agregar é você entender exatamente o seu perfil de consumidor, mas entender também o seu perfil de empresa. Uma coisa que eu converso demais com a minha equipe é você pode ser uma pessoa extremamente criativa, você pode ser uma pessoa extremamente didática de livros, enfim. Mas se você não tem o fit da empresa, o que a empresa quer com o trabalho de marketing, você não vai ter sucesso. Então, o mais importante é você fazer uma boa... Porque criatividade, os profissionais todos têm muitas criatividades, mas isso ser aderente ao perfil da empresa e ao perfil do consumidor da empresa é o maior ganho que a pessoa pode ter. Porque você não pode perder, ser brasileiro mesmo, não desistir nunca de ter as ideias. Isso eu brinco muito com a minha equipe, eu falo, vamos lá, coloquem as ideias todas. Mas até aí, você transformar a ideia em algo realmente factível para o consumidor da sua empresa tem um caminho. Com certeza. Então, quanto mais esse clique desse fit você tiver, melhor vai ser o seu desempenho. Porque você pode ter ideias maravilhosas e aquilo não ser aderente. Então, se o público, no meu caso, eu trabalho com o público C, com o público D, às vezes um público CB, mas não adianta eu achar que eu vou lançar os produtos mais top de linha, as melhores ideias, sendo que eu não vou adequar isso ao meu público. É ficar frustrada, né? É verdade. Então, o maior ensinamento que eu tenho, assim, de todas as empresas que eu passei, e não está isso tanto nos livros, está mais na experiência, é você realmente fazer um trabalho adequado ao perfil de empresa, ao perfil DNA da empresa. Com certeza. Então, é o maior, acho que é o maior legado aí que a gente pode deixar. Muito bom. E você, Paulo? Para quem quer ingressar nessa área de marketing te impressionar. Algumas mensagens. Acho que você tem que ser realmente muito apaixonado, como eu falei no começo, pelo que você vai fazer, porque é uma área que vai te sugar, você tem que se dedicar quase que 100%. Então, tem que ser uma coisa que você goste muito, para não parecer que você está trabalhando, entendeu? Acho que o principal segredo é esse. Acho que tem que ser ávido para o conhecimento, porque é uma atividade que te ensina a todo momento, porque às vezes a gente acaba fazendo o mesmo evento para um cliente diferente, mas é um evento novo, um cliente novo, uma marca nova, são outros aprendizados. Então, eu estou há 18, quase 20 anos na profissão e continuo aprendendo muito, e acho que essa é a graça dela. E ser transparente sempre, acho que você consegue conquistar as pessoas com isso. Com certeza. E trazer boas pessoas para perto, que eu acho que esse é um diferencial muito bacana nosso. Eu posso falar pelo Paulo, por mim, a gente traz pessoas boas para a execução e para junto. Pessoas engajadas. Nós não somos sozinhos, nós somos... Nós temos que abraçar as pessoas trabalhando. As conciliadoras são importantes. Então, a escolha dos profissionais para trabalhar com você, ela é muito importante para a gente ter a... Identificar esse brilho no olho, essa paixão pelo que faz para o cara encarar o trabalho como algo muito motivador, assim, não só como é mais um trabalho. É isso aí. Muito bom. Cris, quem quiser saber mais sobre a Multilaser, como é que isso? Quais são os canais? Ah, nós temos no Facebook, estamos no Instagram, temos no LinkedIn, temos a página mesmo da www.multilaser.com.br, temos as outras marcas que também tem, mas através do Multilaser tem todos os canais ali. Isso. E, Paulo, e aí, aí? E aí, aí tem um site que é o iaimkt, de marketing, .com.br, e também tem uma página no Facebook, no Instagram. Muito bom. Só seguir a gente lá. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Gostei muito. Obrigado pela palavra. Muito bom, bate-papo. Gente, eu agradeço. Muito bom mesmo. Muito bom. Gente, e o programa Make-Off está acabando, tá? Infelizmente, a gente vai... Mas eu tenho certeza que eles vão voltar, viu, para contar outras coisas legais. Mas vamos lá. Deixa eu fazer aqui a ficha técnica, gente. O programa Make-Off é apresentado por mim, Regina Antonelli. Tem a produção técnica de Amanda Tamura, que está baixadinha. Ela olhou, ela olhou, ela viu, ela viu, ela viu. E a produção editorial é minha também, tá? De Regina Antonelli. Se você tiver uma sugestão de pauta para mandar para a gente, mande para producal.makingoff.com.br Para acessar o programa, é www.radiomegabrasilonline.com.br. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados, às sete da noite. Ah, e não esquece, gente, vai lá também, entra no canal do YouTube da Mega Brasil, que a gente também está lá, o programa também está lá. Viu? Bom, gente, um beijo para vocês, um beijo para vocês, meus convidados, foi muito bom. E a gente volta na próxima quinta-feira com mais Making Off. Termina aqui o programa Making Off. e aí